Bom, pessoal, voltando aqui, ó, como eu falei pra vocês, eu fiz três carreirinhas de aumento. Pra mim foi o suficiente, porque se eu aumentasse mais uma, eu achei que a manguinha ia ficar meio larguinha, e eu não gosto de manguinha larga, tá? Então, aqui, ó, eu fiz uma, duas, três carreirinhas com os aumentos, pra mim foi o suficiente, tá? Eu já comecei a próxima carreira aqui, ó, fechei aqui, subi três correntinhas e caminhei toda essa parte aqui com pontinhos altos. Eu já dei uma adiantadinha, porque aqui não tem repetição, né, gente, da carreira anterior, tá? E eu vou caminhando aqui, ó, até aonde eu fiz o pontinho do meio, ó, com pontinhos altos. Ó, esse aqui é o meu primeiro pontinho, eu venho nesse daqui que eu marquei, ó, introduzo a agulha aqui e faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, agora eu vou pegar, vou vir, ó, tá vendo? Aqui tem um marcador, vou vir até aqui, aqui é outro marcador, ó. Laçadinha na agulha, vou introduzir o meu, a minha agulha aqui, ó, no pontinho do meio, e vou fazer o meu pontinho alto. Olha, gente, eu pulei toda essa parte pra poder formar a manguinha. Vamos fazer de novo? Bom, aqui, ó, normal, ó, vim caminhando com o meu pontinho alto, ó, pontinho alto. E esse aqui, ó, é o meu pontinho do meio, que eu fiz um ponto e mais dois. Então, aqui é o do meio, laçadinha na agulha, vou introduzir a agulha nele, vou puxar e vou fazer um ponto alto. Puxei. Vou vir aqui, ó, vou caminhando, não, eu vou pular todo esse espaço da manga, vou vir aqui, ó, na outra manguinha. E no meu pontinho do meio, laçadinha na agulha, venho aqui nele, ó, introduzo a minha agulha, puxo e faço um pontinho alto. Aqui, ó, já formei a manguinha, tá? Agora, aqui, eu vou caminhar com pontinhos altos, ponto alto em cima de ponto alto, agora não vou fazer mais nenhum aumento, tá? E eu vou caminhar até meu próximo marcador. Essa parte aqui, gente, é a parte da frente. Eu comecei a metade da parte das costas, fiz a manguinha, agora eu vou fazer toda essa minha parte da frente. Eu vou fazer a minha aqui, a hora que eu chegar lá no outro, na outra marcaçãozinha, eu volto com vocês. Ó, pessoal, tô chegando aqui na minha marcação. Aqui, ó, é o primeiro pontinho do aumento. E esse aqui é o segundo, que é o do meio. Eu venho aqui, faço um pontinho alto, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, vou pular toda essa parte aqui, ó. Pulei toda essa parte e venho aqui, ó, no meu pontinho do meio, ó, tá vendo aqui? Eu introduzo a minha agulha aqui e faço um pontinho alto. E assim, ó, eu formei mais uma manguinha, eu uni um pontinho no outro, tá? Ó. A largura da manguinha, pra mim, ficou excelente. E a parte do corpo, eu achei que ficou um pouquinho largo, sabe, gente? Talvez eu faça algumas diminuições aqui no decorrer da confecção dos pontos altos. Aí, vocês, veem aí pra vocês como que ficou. Então, ó, agora eu vou caminhar até aqui o finalzinho, ó. Tudo com ponto alto. E daqui pra baixo, gente, vai ser trabalhar circular o corpo. Eu vou fazer a minha aqui toda em ponto alto, porque eu vou fazer a barra dela igual a que eu fiz aqui em cima, no decote. Igual esse desenho eu vou fazer na barra dela, vou tentar ver, né, se dá certo. Se fica bacana, né, não se dá certo. Se fica bacana, se fica bonita. E talvez eu faça ela também de manga longa, né, ainda não sei. E coloque esse mesmo barrado aqui no punho. Fazer um punhinho um pouco mais aberto, sabe? Ainda não sei. Tudo isso é um projeto que eu tô pensando em fazer. Vamos ver se vai dar certo, se vai ficar bonito, né? Então, por isso, a minha eu vou trabalhar toda em ponto alto. Se vocês não forem fazer nada, não quiser fazer manga, deixar só essa manguinha aqui e fazer um pequenininho detalhe aqui, vocês podem trabalhar com um ponto diferente aqui na parte de baixo. Eu já volto com vocês, tá, gente? Senão vai ficar muito longo esse vídeo. Ó, tô terminando aqui a minha volta, né, ó. Fazendo os últimos pontinhos, eu venho aqui, conto uma, duas, três. Na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima, introduzo minha agulha e fecho aqui com baixíssimo. Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Essa parte aqui, ó. É a frente, a manguinha. Aqui eu pretendo continuar com a manga. Vou, como eu falei pra vocês, eu projeto. Aqui, ó, pra mim, essas três carreiras de aumento ficaram excelentes. Vocês têm que provar, como eu ensinei vocês, coloca assim, ó, os dois marcadores. Pode colocar, deixa eu tirar um daqui pra mostrar também. Vocês podem fazer assim, ó, pra poder provar a blusinha, né, ó. Tá? Aí, segura os marcadores pra vocês conseguirem provar. Se for preciso, faça mais umas, uma ou duas carreirinhas com o aumento, tá? Pra mim, como eu já disse, ficou excelente aqui. Senão vai ficar muito largo. A frente e as costas já tá ficando, agora eu vou começar com umas diminuições, tá bom? E agora, gente, a gente vai trabalhar só a parte da frente e a parte de trás. As manguinhas agora vão ficar de fora, tá bom? A gente continua trabalhando circular. Se vocês quiserem fazer algum outro tipo de ponto aqui, também fica bonito, tá? Então, assim, ó, a gente vai subir três correntinhas. No primeiro pontinho aqui, eu faço meu pontinho alto. Vou ensinar vocês a fazer a diminuição. Eu vou fazer a cada dez pontos altos, ó. Três, né, contando as correntinhas com o meu primeiro ponto alto. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Faço os meus dez. Se vocês acharem que pra vocês não tá tão larga, vocês podem fazer quinze pontos altos e depois a diminuição, o doze, o treze, aí vocês que vão fazendo. Aí, eu faço assim, gente, ó, laçadinha na agulha, venho aqui, faço como se eu fosse fazer um ponto, laçadinha na agulha, venho aqui no outro, puxo e puxo todo mundo junto, ó. Aqui, eu fiz uma diminuição. Agora, eu faço de novo. Dez pontos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Completo os dez pontos altos. Laçadinha na agulha, venho nesse daqui, puxo. Laçadinha na agulha, venho no próximo. Puxo e puxo todo mundo junto. Fiz mais uma diminuiçãozinha. E eu vou fazer assim pela volta toda. Eu vou chegar ali na cava só pra mostrar pra vocês, ó. E aqui é o décimo. Produzo a agulha, puxo duas, laçadinha na agulha, venho aqui, puxo duas e puxo três. Fiz mais uma diminuição. Eu não vou pausar o vídeo aqui, porque eu já tô chegando na cava. Então, vamos lá. Ponto alto em cima de ponto alto. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. E dez. Aqui o décimo primeiro eu faço, puxo duas. Laçadinha na agulha, coloco no outro ponto, puxo. Puxo duas e puxo três. E continuo aqui, ó. Normalmente. Aqui já é a cava, ó. Pontinho alto em cima de pontinho alto. Tá vendo, pessoal? Já deu uma boa diminuidinha aqui. E aqui a gente vai fazendo, né? Que eu fiz a diminuição, fiz três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Isso eu tô fazendo, gente, porque eu achei que pra mim ficou largo. Se vocês gostam mais larguinho, pode deixar, tá? Como tá, não precisa fazer diminuição nenhuma. Tá bom? Então, gente, agora eu vou fazer até mais ou menos a altura, assim, um pouquinho mais baixo de onde fica o cos da minha blusa. O cos da calça, desculpa. Minha calça é normal, alta, né? Não altíssima, mas é normal. Então, eu vou fazer até mais ou menos, aproximadamente, chegando perto do cos da minha calça, um pouquinho mais pra baixo, uns três dedinhos mais pra baixo. Aí, vocês têm que ver a altura que vocês gostam de fazer, né? Que fica a blusa. E aí, eu volto com vocês, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui, porque agora é só repetição, trabalhando circularmente. E aí, eu vou trabalhar esse ponto aqui, ó. Aqui na parte de baixo da barra, tá bom? Tá bom? E aí, eu vou fazer a minha aqui. Aqui agora é só repetição. Agora, eu vou fazer a minha aqui.